Ontem, o primeiro-ministro do Reino Unido, Richie Sunak, do Partido Conservador, convocou eleições antecipadas no país e dissolveu o parlamento. Uma pesquisa de opinião mostra que a oposição, o Partido Trabalhista, é favorito para voltar ao cargo depois de 14 anos de conservadores. Vamos ouvir um pouquinho das avaliações, da análise do professor de Relações Internacionais da Faculdade, Arnaldo Jansen, Vladimir Fejó. Professor, bom dia e obrigado pela atenção. Uma satisfação. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Professor, nós temos acompanhado algumas eleições que ocorreram no curto e no médio prazo na Europa e a maior parte delas mostra uma tendência do eleitorado no caminho do centro, do centro-direita e até da extrema-direita. Aconteceu na Holanda, por exemplo. Nós temos o exemplo de Portugal, mais recente, a Itália, já governado pela direita. O presidente da França, Emmanuel Macron, um centrista, fazendo acenos à direita também de olho na próxima eleição. E, enfim, outros exemplos possíveis. Por que é que o Reino Unido aparentemente fará o caminho inverso? É claro que a eleição é só em julho, é a pesquisa que indica uma probabilidade maior de volta dos trabalhistas. Mas por que é que o Reino Unido pega esse sentido aparentemente contrário de outros países importantes da Europa? Dentre outras coisas, por que o Partido Conservador realizou um governo desastroso? Foram quatro primeiros ministros desde a última eleição, inclusive ela aconteceu nessa, o que eles chamam de eleição SNAP, né, rapidinho. Também porque o Boris Johnson, já do Partido Conservador, a convocou diante daquele desastre do Brexit e depois dele conseguir a manutenção do cargo, foi sucedido por outros três primeiros ministros que não deram contra de administrar a situação econômica do país, sofrendo, claro, com a pandemia, a saída do Reino Unido e, em especial, a principal pauta que o partido lançou para fazer frente ao outro bloco de direita, que é a questão da imigração. E estão fazendo um acordo aí para transferir migrantes do Reino Unido para a Ruanda, num acordo parecido do que a Austrália já fez também com Papua Nova Guiné, que é algo um tanto quanto polêmico interno ali dentro do país e que, de alguma forma, tem levado tração para esse outro bloco de direita. O antigo UKIP foi reformulado e hoje chama Reforma UK e que tem projeção de crescer. Inclusive, nas eleições locais que aconteceram esse ano, nas 127 principais circunscrições eleitorais, cresceu 11%, enquanto que o Partido Conservador perdeu 18,9% e boa parte desse ganho vem do principal partido de oposição, que é o Partido Trabalhista, com projeção, de fato, como você chamou a atenção, de ganhar a maioria e que tem pretensão de ganhar uma super maioria. Agora, professor, não é um risco para os conservadores antecipar essas eleições, não? Porque, segundo alguns veículos de comunicação locais, essa antecipação está ligada à divulgação de dados econômicos positivos, que, segundo profissionais da área, economistas, pesquisas, não vão melhorar nos próximos meses, até quando seriam, normalmente, as próximas eleições, se não me engano, em janeiro de 2025, né? Mas, diante do que essas pesquisas estão mostrando, o Colombo destacou que o Partido Trabalhista está na frente, não é um risco para os conservadores? Lívia, você está certa, é um risco muito grande. A gente percebe dois principais motivos dessa convocação extraordinária. O primeiro risco do próprio Sunak cair por um golpe interno dentro do partido de convocar a moção de censura dele e escolher uma nova liderança. Portanto, sobre o risco de perder o cargo, ele prefere punir o partido como um todo, ou esses dissidentes, para ver se, através disso, há uma união em torno da sua figura e eles ganham, pegando os outros partidos de surpresa, sem ter uma plataforma de governo já estabelecida, com, pelo menos, essa tentativa de mostrar na propaganda. Veja bem, o nosso plano de governo finalmente está dando algum resultado. a melhora no campo do trabalho, a melhora da inflação, é melhor manter os conservadores do que arriscar um plano dos trabalhistas que ainda não detalharam o que pretendem fazer, apenas melhorar a economia de forma genérica. E, como você bem chamou a atenção, tentar esconder essa probabilidade dos resultados econômicos irem piorando até novembro, quando, então, entraria-se num ciclo eleitoral tradicional, por assim dizer, e a maioria dos trabalhistas, projetada de 20%, chegar a 25%. Portanto, é um cálculo estratégico aí do Sunac, mas que pode acabar prejudicando o partido conservador, já que existe projeção de crescimento da centro-esquerda como um todo, não só dos trabalhistas, mas também dos liberais democratas, como também os galeses, nacionalistas galeses e os verdes, claro que esses em menor proporção. E aí, a probabilidade é tentar dividir a direita com o, como eu disse pra vocês, o Reforma e o K, num volume menor agora do que se deixasse pra crise ir aumentando. E, dentre outras coisas, se for derrubada na justiça esse acordo de migração, aí os conservadores seriam ainda mais punidos pelos eleitores de direita, apoiando um partido mais eurocético, mais rígido ainda com a questão de migração. Professor, o mundo vai ficar muito diferente com a possibilidade de duas superpotências serem administradas por partidos políticos, por tendências ideológicas diferentes das que a gente está vendo hoje, no caso do Reino Unido, com o avanço da centro-esquerda, e em novembro, com a eleição nos Estados Unidos, que tem hoje como favorito o ex-presidente Donald Trump, levando em conta esse possível cenário da centro-esquerda avançando no Reino Unido, de Donald Trump avançando nos Estados Unidos. A gente vai ter um mundo, do ponto de vista geopolítico, muito diferente daquele que a gente tem hoje, ou a margem para mudar as coisas de maneira substancial é pequena? Essa é uma pergunta muito importante, que a gente já lançava desde novembro do ano passado, diante o calendário de eleições na maioria dos países, em praticamente todos os países significativos do sistema internacional, alguma eleição local ou nacional, podendo mudar o jogo de forças. Acontece que a política interna tende a ser a maior temática do eleitorado, enquanto a política externa tende a não estar muito no holofote. Entretanto, diante as circunstâncias de crises econômicas, risco de pandemia, mudanças climáticas, que falávamos agora mais cedo, todas elas interligando o mundo inteiro, somado a conflitos que não terminam na Ucrânia e no Oriente Médio, claro que a política externa passa a estar também com algum peso na discussão do eleitorado. E diante toda mudança de governo, fica a dúvida se haverá ou não uma mudança drástica também na política externa. A minha tendência de análise é que não muda muito, pelo menos dentro do cenário europeu, seguirá tendo uma divisão, uma pluralidade de forças. O Reino Unido vai ter que se encaixar dentro desse cenário europeu, porque apesar de ter saído da União Europeia, ainda está interligado ali e ainda tem que lidar com a OTAN. E especificamente do lado dos Estados Unidos, a política externa nada muda diante a transferência pontual dos democratas para os republicanos, caso o Trump eleja. A única questão que a gente fica é a surpresa das falas do Trump, e que depois vão se ajustando na política tradicional. Mas se está certo, a gente tem que ficar atento diante a possibilidade da existência de direita de um lado e esquerda de outro, poder representar uma divisão, mas existe amplo espaço para diálogo e construir uma política comum, o que, portanto, deve evitar ter uma guinada muito distante do que a gente já vem acompanhando. Faremos atentos a todos esses movimentos. Queria te agradecer a entrevista. Falamos com o professor de Relações Internacionais da Faculdade Arnaldo Janssen, Vladimir Feijó. Muito obrigada, professor. Um ótimo dia. Muito obrigado. Abraço. Bom trabalho. Obrigada. Obrigada. Obrigado.